Agora nós vamos falando sobre o retorno dos trabalhos dos vereadores, viu gente? Porque ontem aconteceu aqui em Três Lagoas a primeira sessão ordinária de 2022 e durante a sessão de ontem os vereadores fizeram a devolução de 6 milhões de reais ao executivo. Vamos acompanhar um pouquinho de como foi o trabalho do Legislativo. Abrindo os trabalhos Legislativo de 2022, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas realizou na manhã desta segunda-feira a primeira sessão do ano. Como determina o regimento interno, a sessão foi solene, com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro que falou das principais ações realizadas em 2021 e das metas para 2022. Entre as ações realizadas no ano passado e que foram destacadas pelo prefeito estão a execução de obras de drenagem e asfalto. De acordo com a prestação de contas, mais de 100 milhões de reais foram investidos em infraestrutura no ano passado em Três Lagoas. E para 2022, entre as metas destacadas, de acordo com o prefeito, está a construção de uma escola municipal, além do início das obras de macro-denagem, entre outros investimentos. Apresentamos e entregamos a mensagem do início dos trabalhos ao Legislativo. Início não, continuidade dos trabalhos deles. Tudo podemos dizer que é destacado. Olha, na verdade não é só a escola, não é só o CI. A escola eu já pedi, solicitei a secretária de Educação que faça uma avaliação do modo geral, porque nós não podemos deixarmos na última hora. Eu sempre tenho comentado planejamento. Então nós temos que ter o grande planejamento, como nós viemos desenvolvendo, principalmente na educação e na saúde. E esse planejamento é um dos pontos que eu apontuei, uma escola. Uma escola, mas a escola, Ana, modelo. Nós não construímos uma feira modelo entre o Estado. Então eu quero construir uma escola modelo também no município de Três Lagoas. Sabe o bairro? Não, então eu pedi para que ela faça o levantamento. De que forma? Não a necessidade do local, aonde o crescimento dos bairros. Então nós temos que olharmos isso. Porque aonde já não tem crescimento nos bairros, automaticamente já existe a escola. Então nós temos que olharmos para que lado que a cidade está crescendo e qual que é a alta demanda naquela localidade. Então vai ser nesse local aonde nós estaremos dentro do estudo para construir essa escola modelo. E o CI, CI, nós temos do Santa Luzia, aonde já desapropiei uma área. Já foi licitado, inclusive, também. Eu quero construir também uma escola que é a parte, não é bem uma CI, mas é um CI escola que é do bairro Colinos, que até o então nós estamos num prédio muito sufocado, desconfortável, que é locado. Então eu estou vendo uma área também no Colinos para construir essa escola também. Durante a sessão solene desta segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas fez a devolução de 6 milhões de reais ao Executivo. Foi feita a entrega de um cheque simbólico e, de acordo com o presidente da Câmara, isso é fruto de economia do Legislativo. Com essa brilhante devolução de Duodécimo, de mais de 6 milhões de reais que a gente devolve, nós todos vereadores, através de uma gestão da presidência da Câmara e da mesa diretora, devolvendo aos cofres públicos, para que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro possa realmente fazer o melhor com esse dinheiro, em forma de planejamento e devolver para toda a população. É esse o nosso objetivo também, é estar devolvendo o que é da população. E a gente espera nesse nosso primeiro ano, nesse nosso segundo ano de mandato, que realmente o prefeito Ângelo Guerreiro mantenha as suas energias, junto com toda a sua equipe, com todo o entusiasmo, para que realmente possamos dar continuidade a tudo que ele vem fazendo, que ele não enfraqueça, que não aquele ditado que uma reeleição diminui a força política, e que a gente consiga juntos fazer ainda mais por Três Lagoas, mais desenvolvimento, mais estruturação, mais saúde, para que todos nós possamos nos estar depois reconhecidos por toda a população. Do montante devolvido pelo Legislativo, um milhão de reais já estava definido o que seria aplicado na realização de cirurgias eletivas. O restante do recurso ficará a critério do prefeito, onde deve ser aplicado. Realmente, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, às vezes nos posiciona as dificuldades que ele tem, realmente ele teve algumas dificuldades durante o avançar do ano que passou, por exemplo, leitos hospitalares, e principalmente agora, no final do ano, onde ele colocou para a gente pedir uma ajuda para as cirurgias eletivas, que foi suspensa momentaneamente devido ao aumento da pandemia, mas creio eu que logo mais diminuirão os atendimentos da pandemia e o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o governo do Estado, vai conseguir retomar essas cirurgias eletivas.